Música Senhoras e senhores, eu sou o Di Lopes, começa agora a... Se liga, eu falei no começo que hoje ia ser uma noite foda E quando é noite foda, a gente tem um convidado surpresa na noite foda Cara, eu preciso falar uma coisa que é muito importante pra gente Ele participou da fila já uma vez, tem mais de um ano, quase dois anos E é a fila de piadas até hoje mais assistida do nosso canal Que é o Histórias Constrangedoras, tem mais de 5 milhões de views Então ele vai vir numa resposta que a gente tem que bater esses 5 milhões agora É um cara que a gente gosta muito, muito talentoso, tá fazendo sucesso até na música aí O cara é foda, então façam muito barulho pra receber Renata Albani Vai caralho Senhoras e senhores, nós somos os 4 amigos Esse é o nosso convidadíssimo gigante Renata Albani E o tema da fila de hoje é... Burrice Começa comigo a burrice Senhoras e senhores, aproveitar que esse tema é burrice Eu vou falar do amigo meu Que é amigo nosso, na verdade Que é o cara disparado O mais imbecil que a gente já conheceu até hoje É um cara muito burro Obviamente eu não vou expor ele Que é um amigo nosso Trampa com a gente Os caralhos Talentosos pra caramba Manja pra caralho Dos sons, caralho Não, eu vou expor ele Que eu não sou o cuzão Faz favor, amigo Rápido, não Segura aqui pra mim Por favor Jamais iria expor o cara Que eu não sou esse otário Mas... O JP Pode falar o nome É o Jucapê Ele falou Eu não acredito que você se deu o trabalho De fazer uma camiseta Com a caralho Pra quem tá assistindo na internet E não conhece Dá um zoom aqui pra gente Rapidão Aê Esse é o JP Senhoras e senhores Nosso técnico de som Que é a tendência Da próxima burrice do verão Vai lançar essa camiseta O JP Ele vai ficar muito puto Mas eu vou falar Porque o JP Ele é talentoso pra caramba Ele faz os bagulhos Olha o que ele fala Os bagulhos Que é muita cagada Outro dia Eu e o Afonso A gente tava enchendo o saco Do Março Falando que o Março Demora muito pra falar as coisas Que o Março é prolixo A JP entrou bem na hora Ele falou JP, você é igualzinho ao Março A JP ficou puto Falou Ô Março Vem aqui Olha os caras falando aqui Que a gente é prefixo aqui Eu juro Ele é Essa camiseta vai virar moda ainda Ele tá lá em cima assim Ô cara Para Porque ele Ele é metido A dar uns discursos Às vezes Isso que é mais legal Que ele dá uns discursos Tipo Se a Dilma Vem Eu falo Esse maluco Ele fala as paradas Toda errada Assim Aí eu falei Pô O tema é burrice Eu vou aproveitar e homenagear o JP Falei Vou falar com um cara que eu conheço Que é o cara mais amigo Mais próximo do JP Que é o Alex Nosso produtor Eu falei Alex Tem alguma história Alguma coisa pra contar Do JP Pra nós Ah Que noite maravilhosa Queria botar aqui JP Por favor Se puder Não interromper Não sei se vocês conhecem Essa história É nova Se vocês quiserem ouvir É nova Lembrei do bagulho A gente vai fazer A turnê na Europa Agora Do 4 a Vida A gente vai fazer A turnê na Europa A gente vai pra Europa Vamos É verdade Portugal Irlanda Inglaterra E Osasco A gente vai 4 praças Aí o JP Nessa turnê Tava previsto ir pra França Só que não deu certo Aí o JP falou Porra de maior pena Não vai rolar a França Eu falei Por quê? Pô Tinha o maior sonho De conhecer a torre Waffle Aí Eu juro Que Deus Olha ele mandou esse áudio O Alex mandou esse áudio Vamos ouvir o Alex O JP tem várias Esse cara Não é que ele é burro É falta de conhecimento Aí ele é gente boa Tadinho Tinha uma época Mano Porra essa é boa Tinha uma época Que ele trocava as palavras Ele cismou Que propriedade Significava prioridade Olha a treta Que esse maluco arrumou E mano Ele falou umas duas vezes Assim sabe Mas sem dar muita ênfase Então eu escutei só de longe Caralho Será que ele falou isso? Não é possível Não é possível E passou Aí teve um dia Cara Que a gente macou um moço Antes de um evento grande Então tinha uma galera na mesa Aí tu sabe como ele é Né mano Gosta de falar pra caralho Gesticular Mentido a entender E não entende porra nenhuma Aí do nada Ele contando uma puta história Na mesa Contando Foi pra lá Pra cá De repente ele meteu Mas então gente Vocês tinham que ver O cara falou com uma prioridade Que ele me convenceu Eu acreditei Mano Puta Climão na mesa Todo mundo com cara de gol contra Tá ligado? Aí eu Ai caralho Era isso Ele falava Putz Aí eu Caralho Louco pra alguém mudar o assunto Ali Porra Mal que limão Aí porra Sou amigo dele Né mano Acabou Peguei ele de canto Depois falei Ô João Até mó sem graça Eu tava Tinha que falar Falei Ô João Se liga mano Esse bagulho que tu pira Aí cara Que tu fala Prioridade Na real O correto é Propriedade Aí ele falou Ele ficou sem graça Né mano Ele falou assim Pô João Foi mal É que eu falo muito Eu fico nervoso Às vezes eu me precipício Ô JP Precipício JP Caralho Isso é uma sala de paus Pro melhor técnico Isso é uma sala de paus Eu vou ver vocês Parado Melhor dia da minha Aplausos E aí Aplausos 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 Eu posso contar uma do JP, por favor, por favor, por favor, deixa eu contar, JP, só uma, só uma. Teve um dia que o cara tava zoando ele pra caralho, não sei se era o Dino, não sei se era o Afonso, e aí tava zoando o JP pra caralho, o JP zoando pra caralho, aí eu não sei que alguém falou alguma coisa errada, o JP tentou escalar a pessoa e ele falou, aí você se contradizeu. Me perdoa, bom, burrice, gente, olha só, eu queria falar um negócio pra vocês, é muito fácil identificar uma pessoa que é muito burra, se o nome dela for JP, a gente, bom, se você fala menas, não tem como, né gente, vamos concordar? Menas não tem como, né? Seje, se você fala seje menas, misericórdia, é assim que nasce um câncer, juro pra vocês, misericórdia, tem gente que, eu falo algumas palavras erradas pra caralho, tipo, como por exemplo, eu falo cardaço, vocês tem esse problema, cardaço, largato, iorgute, ah, é mais fácil tomar um iorgute do que um iogute, tá ligado? Só que eu vou falar um negócio pra vocês, o negócio que mais eu acho burro é quando tem as atitudes das pessoas que são claramente a burrice plena, esses dias. Tava no Rio de Janeiro, né, gravando o bagulho, aí do nada o maluco de carro aqui assim, pô, eu gravando ali o bagulho, aí o maluco me viu, ele falou, é nada. Tiago Ventura, caralho, sou seu fã, pau, viado, bateu no carro da frente, mano, bateu no carro, puta que pariu, eu falei, puta que pariu, o maluco bateu por minha culpa, cara. Né, fiquei, porra, emocionado assim, tipo, eu falei, cara, o maluco é o meu fã, né, mano, né, agora tá se fudendo, peguei e fui embora, cada um com seus problemas, né. Eu não tenho culpa se ele é burro, entendeu? Cada um faz o que quer. Só que, ó, vou falar um negócio pra vocês, mano, tem gente que é burra de primeira você vê que é burra, tá ligado? Por exemplo, tinha um amigo meu na minha rua, que ele era o cara que ele tinha dúvida pra caralho e toda hora ele respondia os bagulhos errados, tá ligado? Porque, assim, os moleques na minha rua, não é que eles são burros, é que na lição da vida eles vacilaram, entendeu? Eles esqueceram de fazer um supletivo, entendeu? Se a vida fosse o Enem, os meus amigos da rua chegam com o portão fechado, dá pra entender isso? Só pra ter noção, tem um amigo meu que um dia que ele tava com a camiseta do Che Guevara, tá com a camiseta do Che Guevara, aí o outro chegou pra ele e falou assim, caralho, Felipaldo, quem é que tá desenhando essa sua camiseta aí? Aí o outro falou, é o Che Guevara, aí o outro, ah, é foda que eu não curto rock, né? E aí eu fiquei pensando, contando essas histórias agora do JP, dos moleques na minha rua, do cara que bateu o carro, eu tava pensando que todas as vezes eu venho e conto os bagulho aí pra vocês, né? Eu acho que eu não sou nem comediante, eu sou fofoqueiro. E aí, JP é tão burro, saca? Eu vou contar a história de burrice aqui. Na moral, todo mundo já teve na sala, assim, tá acontecendo alguma coisa? Não, tipo assim, vocês lembram? Era a sétima série, tinha um maluco velhão já, o maluco que ia pra escola de carro, o cara tinha um corcel. Não, o maluco tem um corcel, a gente tinha medo dele. O cara tem um corcel, ele carrega uma escopeta, porque não é possível. O corcel é um e dois, é igual o bairro ruim, né? Tem um e dois. Não, o maluco tinha bigode, a gente disputando pra ver quem nasceu pelo no saco. Os caras, a gente disputava isso, os caras falavam, tem, já nasceu aí pelo no saco? Aí eu nunca tive, eu sou o cara que é muito ruim, eu não tenho pelo no sufaco até hoje, ó. Os caras me chamavam de Serra Pelada, era horrível. Sério. Aí eu disfarçava, pegava do cabelo na cabeça e falava, aqui ó, nasceu. Os caras, caralho, mas um pelo lição, hein? O maluco, ele ia pra escola assim, ó, porque era na moda deixar a calça lavagem, o cara ia pra escola andando assim, ó. O nome dele era JP. Aí, era Joel. Aí eu falava, mano, esse maluco é muito burro, ele ia apresentar trabalho, esses caras, aí os caras têm vergonha, né? Porque nós temos, sei lá, 12 anos, o cara tem 25? Não, o cara tem os filhos da nossa idade, entendeu? E tá na sala com a gente, aí o cara é muito burro, certeza vende droga, as paradas, assim. Aí ele ia apresentar trabalho, ele parece aquele Moisés daquele vídeo do Silvio Santos. Vocês já viram esse cara? O Silvio Santos fala, Moisés. O cara é muito burro, pô, que o Silvio Santos, você vê esse vídeo, o Silvio Santos vai explicar um negócio que ele tem que desenhar, aí ele dá uma raquete na mão dele. Só que ele não pode falar que é uma raquete, ele tem que falar os negócios, desenha uma bola pra formar a raquete. O Silvio Santos, fala aí, ele fala, desenha uma raqueta. Aí o Silvio Santos, é o quê? Ele, não, pode ser um arcoíro. Não tem nada a ver! Esse cara é um cavalo, bicho. Muito burro, sacou? Aí, não, o Joel era esse cara, que ele é a professora, fala aí de matemática, ele. Arcoíro. O cara é um cavalo. Aí a gente tinha medo do Joel, porque na hora do futebol, o maluco batia na gente, roubava o lanche, eu falava, caralho, mano, esse maluco é muito zílio. Aí eu sempre fui bem, assim, na escola. Eu era aquele cara que andava com a galera, passava na matéria, os caras ficavam de recuperação, ia lá na recuperação, se fudeira. Aí depois eu passei pra engenharia, e fui fazer engenharia, né? E aí eu fiquei na engenharia 10 anos, entendeu? Aí eu tinha 28 anos na sala dos mulheres de 22. Aí eu falei, eu virei o Joel. Só falta comprar um Corsair e virar Uber agora. Valeu! Vocês já ouviram aquela máxima... Esse foi o espermatozoide mais esperto, já ouviram falar isso? Nossa, e ele foi o espermatozoide mais esperto. Eu ouvi muito isso. Você não vê umas pessoas na rua que você olha e fala, sério que ele foi o mais esperto? As pessoas falando umas coisas falam, ele foi sério mesmo? A menina tem que vestir rosa e o menino azul. Você fala, ela foi o mais esperto? Sério mesmo? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar. Ela foi a mais... Sério! As vezes eu me precipicio, ele foi o mais... Você não vê umas pessoas que falam, sério que esse... Oi, meu nome é Betina, eu tenho vício... Cara, pra mim é a história do cara mais boa, eu tava pensando umas coisas pro meu show novo e tava vendo gente que ganhou na Mega Sena e perdeu tudo. É a história do cara que ele ganhou 25 milhões de reais, 25 milhões, e gastou em um ano. Aí tinha um repórter entrevistando várias pessoas que gastaram dinheiro, e fui falar com ele, o Everton. Aí ele falou, Oi, Everton, o que você gastava? Ele falou, eu dormia em suíte presidenciáveis, aí já começou errado, falou, eu comprava roupa e chujava, eu não levava pra lavar, eu jogava fora, era o Profissão Repórter. Aí ele falou, e o que mais? Aí ele falou, eu comprei 14 Fiat Unos. Cês entenderam? Ele comprou 14 Fiat Uno. Um Fiat Uno já é bem ruim, um já é bem ruim. Eu sei que tem gente aqui na plateia pensando, não, não é não, é. Não dá nem manutenção, é bom, é ruim. 14 Fiat Uno. A Fiat faz 5 em 5, sabia? Eles vendem. Quando ele pediu 14, o vendedor não acreditou. não, peraí. Não sabia nem que você ia comprar. 14 Fiat Uno. E aí o repórter, tava entrevistando ele, já tava com essa veia aqui tremendo, pra ter um derrame, né? Tava tendo um derraminho. Aí perguntou pra ele, e qual foi a maior lição que você tirou? Ele falou, a mais maior lição que eu tirei, foi que, pra uma próxima vez, qual a possibilidade, de Deus dar uma segunda chance? Porque vamos pensar que foi Deus, que deixou ele ganhar, na megação. Vamos imaginar, que um dia Everton tava dormindo, Deus entrou no sonho de Everton, falou, Everton, chama, não fala, 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 eu vejo que você é um cara batalhador, acorda às sete, vai dormir às onze, Everton, Everton, é, eu vejo, eu vejo tudo, você foi um bom filho, é um bom marido, um bom pai, você batalha, as coisas parecem não ir pra frente, né? mas eu tô aqui pra te ajudar, mentira, ele falou, juro por mim, é Deus, vai jurar por quê? Juro por mim, Everton, por isso eu vou te dar os números da mega cena, você vai ganhar com dois reais, o Everton falou, porra, mas não sei se eu tenho dois reais, aí você me fode também, né? Calma aí, calma, você vai arrumar um jeito, Everton, você vai arrumar esses dois reais, você vai jogar na mega cena, você vai ganhar, toma os números, Everton, 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 Everton acordou no outro dia, acordou a mulher dele e falou, nós vamos ganhar na mega cena, ela falou, cala a boca, Everton, voltou a beber, fica quieto, mulher, e foi, acordou cedo, arrumou dois reais, emprestou do vizinho, foi jogar na mega cena, jogou seis números, dois reais, ganhou 25 milhões, 25 milhões, ficou feliz pra caralho, Deus lá de cima, falou, nossa, mas eu sou bom mesmo, Deus é bom, né? Eu sou bom mesmo, olha o Everton, feliz da vida, ó, tá indo na Fiat o Everton, olha o Everton, vai comprar uma caminhoneta, né, Everton, vai comprar, peraí, Everton, o que você tá fazendo, Everton? 14, não, não, Everton! Legal, burrice, burrice, vamos ao conceito de burrice, o que que é burrice? O que é ser burro, tá? Vamos lá, que a gente também, a gente não tem essa analogia, o que é ser burro? Vamos, por exemplo, se você não sabe fazer alguma coisa, não quer dizer que você é burro, burrice é você não saber fazer aquilo, ir lá e fazer, isso é burrice, isso é uma anta do carro, tu é burro pra cacete, por exemplo, né, tu não sabe dirigir, tu não sabe dirigir, tu não é burro, você não é burro, simplesmente uma coisa que você não entrou na tua vida ainda, mas você não sabe dirigir, e compra um carro, aí é burrice pra caralho, vai fazer o que? Um fonte de truque? Com o bagulho não tem o que fazer, vai ficar lá parado a porra do carro, né, vai fazer o que? Vai alugar pra Uber? O que que é? Qual que é a ideia? Não tem o que fazer com o carro, tá entendendo? É isso, por exemplo, você é analfabeto, se o analfabeto é burro, não, você é simplesmente um cara com falta de informação gramatical, é isso, agora, burrice é você ser analfabeto, vai lá e compra um livro, tá entendendo? Isso é burrice, tá entendendo? Tá entendendo? Isso é burrice, bicho, isso é burrice, o cara não sabe se cuidar, o cara não sabe pôr, não sabe cozinhar, não sabe limpar a casa pôr, aí vai lá e vira pai, tá entendendo? É isso, é burrice, é burrice, burrice, eu tô errado, eu tô errado, não tem nem o que falar, é conceito de burrice, sabe como ele foi inventado a palavra burro? A palavra burro vem do burro mesmo, o animal, burro, tá? Sim, eu vou chegar a esse ponto, vamos lá, entendam que isso é uma das maiores idiotices que a gente usa na nossa gramática, usar burro como uma coisa que a pessoa fez errado, entendam que o burro é um dos animais mais inteligentes que a gente tem, tá? O burro é muito mais inteligente que qualquer cachorro, qualquer gato, qualquer animal que a gente tem aí, que a gente tem conhecimento, praticamente que a gente tem em casa, o burro é inteligente pra cacete, tá? E aí a gente tem essa analogia do burro, o burro praticamente o que que fizeram? Na verdade, colocaram esse nome nas pessoas que fazem merda, porque o burro ele empacava, o burro ele empacava, as pessoas falam, olha aí ó, esse burro do cara não anda, não sabe, eu dou os comandos, essa porra, esse animal não anda, eu tô batendo, eu tô falando, eu chamo, vem, entendeu? Por quê? Ele é burro? Não, ele é inteligente pra caralho, porque ele não queria galopar, ele não queria ter o cara nas costas dele, ele empacava, porque eu tinha que ir a pé, ele lá, vai a pé, cenoura, porra nenhuma, foda-se, essa é a história do burro, tá? Eu vou chegar lá. Então não há sentido, não há sentido você chamar uma pessoa que não tem inteligência de burro, porque o burro, ele é inteligente, a gente tem que ter outra analogia, né, pra pessoa que não faz as coisas com inteligência, se chegar um dia, a pessoa faz uma cagada, você fala, caralho, isso é um Afonso mesmo, hein, bicho, porra, porra, bicho, Afonso, você... Mas tem três que você escolher? Eu já tô escolhendo, tô indo no caminho. Só faltou o Tiago, vamos lá, o Tiago é o seguinte, Tiago, o Tiago é uma pessoa que é o seguinte, ele sempre quer ajudar, né, só que ele ajuda, é muito maravilhoso, ele ajuda, ele vê alguma coisinha errada, ele fala assim, tu é burro pra caralho, né, você é burro pra caralho, e é assim, e é engraçado pra cacete, esses dias eu tava sentado no camarim, à toa, entrei numa troca de sessão pra outra, num jogo, a gente tá fazendo, entra o Tiago no camarim, com uns passos largos, aponta o dedo na minha cara, e fala assim, macho, você tem que parar de ser assim, tem que parar assim, isso é burrice que tá fazendo, tá burrice, sabe o que é, eu vejo tua cara, você tá triste, você está triste sim, sabe por quê, porque você é bom pra caralho, pras pessoas, você é bom pra todo mundo, as pessoas montam em cima de você, e é isso que você faz, você se preocupa, você faz tudo isso, e as pessoas ficam montando em cima de você, isso é burrice, falei, Tiago, você é igual, ou seja, nós quatro, somos tudo burro, é isso, senhoras e senhores, somos os quatro amigos, é isso que era útil, é espermatozoide mais esperto, muito obrigado, senhoras e senhores, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem uma fila de piadas no nosso canal, muito obrigado, e é isso aí,